Aqui no município de Rolim de Moura, os moradores do bairro Bom Jardim estão questionando a Secretaria de Obras, o Secretário de Obras, o Enio Henning sobre a situação que está o bairro, as ruas, até mesmo uma área de lazer segundo os moradores que pertencem ao município e que está tomada pela vegetação. A gente vai conversar com ele, ele que vai falar sobre esse assunto para a gente e para você também que está em casa acompanhando. Enio, é uma reivindicação, uma cobrança dos moradores do bairro Bom Jardim. Bom dia, Mário. Bom dia ao pessoal do bairro Bom Jardim. Realmente, a gente sabe da situação que se encontra o bairro, mas nós estamos trabalhando todo vapor em toda cidade, a nossa cidade é grande, Mário, não é pequena. E essa semana nós já estamos entrando no bairro Bom Jardim para fazer um serviço lá de limpeza, aquela área de lazer, vamos dar uma capixada lá também, aquela área de lazer, para que o pessoal do bairro Bom Jardim possa se sentir mais confortável sobre aquela situação ali também. Aqueles bueiros que ficaram abertos, aquele não é da responsabilidade de vocês, aquilo ali? Não, Mário, aquilo lá é da responsabilidade da empresa. Eu acredito que sexta-feira agora, próxima, o governador vai estar aqui em Rolim. E tem um problema ali de realinhamento de valores ali, que a firma está reivindicando um realinhamento. Eu acho que até de uma parte justa, que os insumos tudo subiu. E estamos aguardando agora, sexta-feira, o posicionamento do UDR com a empresa, para ver o que eles vão tomar providência sobre aquela situação ali. Outra situação também é sobre a rua Tocantins, que passa nos fundos da Clínica da Mulher e do Hemocentro. Até mesmo a reivindicação do presidente do bairro. Realmente, aquela situação ali é lamentável, de frente da Clínica da Mulher ali. Faz anos que nós não temos mais asfalto. Existia um asfalto ali, hoje não tem. E nós estamos empenhados para poder resolver isso aí. Essa mesma situação, sexta-feira o governador está vindo aqui, tem aquele programa dele de tchau poeira. Eu acredito que agora, a partir dessa vinda do governador aqui, vai começar a ser humanizadas essas situações aqui de Rolim de Moura.